Manda top 7, a mais romântica Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divanar, mal te danar H menor Manda top 7, a mais romântica É raro, é humano e foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que o meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão eu sei que vou chorar Divanar, divanar, mal te danar H menor Amor 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 Que bom rever E você Divanar, mal te danar I love you Divanar, mal te danar Divanar, mal te danar Divanar, 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 H menor Banda top 7, a mais romântica E aí, olá E aí, olá E aí, olá Você me esperava, né Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Banda top 7, a mais romântica E aí, olá Você me esperava Você me esperava, né Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer sofrer Só ser feliz Só ser feliz Sempre dou um jeito Sempre dou um jeito Uma califaliana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Moço de lente moço Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escorinho Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de noves Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de noves Manda top 7 A mais romântica Tô indo na sua casa Convenço assim, opa É que eu te deixo suado E tu me deixa louca Uma califaliana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Moço de lente moço Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escorinho Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de noves Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de noves Manda top 7 A mais romântica Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí O último volume Só no carro Um gole de cerveja E um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Pra onde Pra que sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Tô por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde Banda top 7 A mais romântica Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí O último volume Só no carro Um gole de cerveja E um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Pra onde Pra que sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Tô por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde Manda top 7 Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo Em cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Minha coisa soube rato Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar Não Pouco Pra ter uma hora Pra ter uma hora Pra ter uma hora Pra ter uma hora E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Cê vem aqui Minha coisa soube rato Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender A falar Manda um pouco Pra ter uma hora Manda um pouco Pra ter uma hora Pra ter uma hora Na minha cara Pra ter uma hora Pra ter uma hora Pra ter uma hora De cama Quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender A aprender a falar A falar um pouco Pra ter uma hora Gostoso 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 Ah E agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou choro no rosto Se vem aqui Se vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar Falar um pouco Pra ter uma hora Gostoso Gostoso Manda top 7 A mais romântica Sinto uma vontade Louca De te amar Mas sem o medo E se depois você Me abandonar Eu não mereço Olha aqui dentro Dos meus olhos Diz pra mim Que sem você Não sou tudo Me faz de novo Acreditar que você Ainda é meu mundo Será que agora É pra valer Ainda sou confuso Eu já me decepcionei Uma vez Só eu sei O que passei Será que eu devo Acreditar Nesse amor E me entregar E me entregar Por inteiro De novo Eu posso deixar Ela pra me voltar O que passou Passou Ela não voltou Por acaso Ela descobriu Quem eu sou Só que ela não tinha Nota do Que eu era seu grande amor Sou ou não sou O grande amor Da sua vida Nada foi sonho Banda top 7 A mais romântica Onde está você Que já me esquecer Que já me esqueceu E eu não consigo Tirar você Tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você Sem ter você nessa vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um louco Beijo É você que eu desejo Banda top 7 A mais romântica Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém coloque uma arma na sua cabeça E falou Beijo em minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém coloque uma arma na sua cabeça E falou Beijo em minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Porque existe amor Não agora amor Meu amor Se estás longe 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 eu vou Te buscar Te buscar Te buscar Te peço Aflito Que não quer um dia Te perder Eu sei Tô sofrendo Também sei que ninguém Vai resolver Algumas vezes Tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor Meu amor Se estás longe Longe eu vou Te buscar Te buscar Banda top 7 A mais romântica Algumas vezes Penso e Tento Te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo Porque eu amo Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor Meu amor Se estás longe Longe eu vou Te buscar Te buscar Banda top 7 A mais romântica Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo O desejo me alucina O desejo me alucina Faço qualquer coisa E por tudo que é sagrado Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Banda top sete A mais romântica E vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem E vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando Banda Top 7 A paz romântica Que o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre faz de quando eu namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sou linda tão louca Minha Mona Lisa tira Minha roupa me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Ter olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de gafo que hoje eu sou pra menina Mas quem vai nos julgar Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E o João Laforte Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomadir Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É Sei que cê me quer também Na eleoa gostosa Posso te ligar meu bem Que que cê tá fazendo agora Tão lindo Tão louco meu Grande amigo Depois de você Os outros são outros Se tá fudido Vamos fazer amor Cantar um arrocha Antigo me beijar na boca Pode ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Banda top sete A mais romântica Uma lágrima caiu No travesseiro E eu senti De repente Um vazio Levantei E quando olhei Em frente a porta era você Quase não acreditei Quase não acreditei Entre amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Só você Só você Entre amor Banda top sete A mais romântica Uma lágrima Uma lágrima caiu Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Você Só você Só você Entre amor Banda top sete A mais romântica No fundo No fundo do espelho Onde você se vê A uma criança A uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Aquela esperança Que ela tem no olhar Sorte a menina Que ainda existe em você Sorria Sorria pra vida E recomece a viver A sua história É tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode cantar Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou fica presa no chão E sempre só E sempre só E sempre só Banda top sete A mais desculpa Enticar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver E recomece a viver No chão E sempre só E sempre só Manda top sete A mais romântica Não amou para mim Não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou Que não gostou de mim Não sente amor Por mim Quais as armas Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mais um Mais um gostou de mim Não sente amor Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Banda top sete A mais romântica Quais as armas Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mais um gostou de mim Não sente amor Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere Me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Manda top sete A mais romântica Toda vez que eu sinto Seu perfume Morro de vontade De fazer amor Quando eu te beijo Eu me sinto Nas nuvens Tu és uma arte Que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 Manda top sete A mais romântica Coladinho Toda vez que eu sinto Seu perfume Morro de vontade De fazer amor Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte Tu és uma arte Que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar Coladinho 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 Minha Deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu Pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar Coladinho 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 Banda top sete A mais romântica Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu tenho que viajar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As nós sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei que eu te amo Te amo Só sei que eu te amo demais As nós sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo Te amo demais Como eu te amo Banda top 7 A base ou bandida Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As nós sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei que eu te amo Te amo Só sei que eu te amo demais As nós sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei que eu te amo Te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Me diz o que vê Não eu não estou Tão satisfeito Tão satisfeito Não é como diz Não vou ser feliz Com o nosso fim Não vai ser tão fácil assim Me deseja boa sorte Diz que sou especial Diz que sou especial Que vou encontrar Alguém Que me queira coisa e tal Comprei seu perfume Comprei seu perfume Com o meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não dá Não dá Como a cidade Que você se foi Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Me deseja boa sorte Me deseja boa sorte Diz que sou especial Que vou encontrar alguém Que me queira coisa e tal Comprei seu perfume Pra lembrar do seu cheiro Pra lembrar do seu cheiro Chorei por você Aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença Aquele ursinho Aquele ursinho Jogado No canto Do quarto Reli as mensagens Aqui em meu celular O último Te amo Fiz questão De guardar Como aceitar Que você se foi Não dá Como aceitar Que você se foi Que você se foi Não dá Como aceitar Que você se foi Não dá Como aceitar Que você se foi Banda Top 7, a mais romântica Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa, não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é O tempo que cura ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar Fiquei mal Mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa Me pede desculpa, não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é O tempo que cura ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar Música 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 Inventa que fiquei doente E a gente precisa se distanciar Inventa que é só uns dias pros seus pais Que você não tá voltando pra morar Fala pros seus seguidores Que não tá apostando nada porque tá corrido Só não fala que terminou comigo Música Música Espera ao menos arrumar Outra pessoa ia empatar com você Música 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 Música